Faltavam 20 minutos para a votação acabar e muita gente ainda chegava para votar nesse colégio que fica no setor oeste. Atrasado, mas estava com visita em casa. A chuva fina que caiu durante todo o dia deixou o eleitor mais preguiçoso. A votação se encerrou às 5 da tarde, mas quem estava na fila recebeu uma senha e teve direito de votar mesmo depois do horário. Muitos eleitores reclamaram de problemas nas urnas na hora de votar. Aqui nesse colégio, no setor Coimbra, por exemplo, muita gente disse que não conseguiu votar para presidente. O Tribunal Regional Eleitoral explicou que o problema na verdade pode ter sido um engano do eleitor na hora de digitar o número do candidato. Mesmo assim, 93 urnas precisaram ser substituídas em todo o estado por problemas técnicos. Algumas pessoas tiveram as sessões eleitorais trocadas e por pouco não conseguiram votar. São 4 e meia, falta meia hora para fechar tudo. Como é que faz para votar?